Oi galera, vem vindo a um novo vídeo GTA V daqui a Ruben Marques Vou vos mostrar aqui um pouquinho como é que se jogam GTA Sananda-se no Android, mano É o meu primeiro vídeo que eu faço por isso O gajo está aqui Tem que ir para casa, mano Neste vídeo vou vos mostrar uma cena altamente Eu encontrei uma moto bué topzão Vou vos mostrar a minha moto que eu tenho na garagem Vou vos mostrar e onde eu encontrei-a Vou vos mostrar para vocês depois de chegar Deixem-me ter aqui um bocadinho mais baixo para vocês ouvirem-me falar Vou vos lá mostrar então a moto na minha garagem É altamente aquela moto Encontrei-a numa garagem, depois vou lá ver Vou vos ensinar por onde é que se vai Encontrei-a na garagem Aqui Aqui Primeiro vou a minha garagem O CJ ou o CEG Como é que vocês preferem Eu acho que é para trás É para trás Para o próximo vídeo Para o próximo vídeo Eu já passei algumas missões Tipo já tenho musculação E isso tudo Andei a passar algumas missões Este carro vai para aqui para trás Para aqui, fica aqui que eu não preciso dele A minha moto é esta aqui Eu até vou de moto para vocês verem Eu até vou de moto para vocês verem Altamente ó Não, não quero entrar na moto Não quero entrar na moto Oh Encontrei-a Lá Aqui ó Legal aí ó Está altamente aí Ui Estava a acelerar Está fixe vá Vocês saem daqui de casa do CJ Vão por este carro aqui Por este carro aqui ó Legal Ai Ai cara Depois vocês vão por aqui Foda-se O policia passa aqui pela velocidade Vão por aqui Por aqui Filho da puta Vai de foda É cá tá Depois vocês vão por aqui Isso é para acelerar Por aqui fora Por aqui Por aqui Isso é para adiante Depois vocês cortam aqui Depois por aqui Vocês tem que passar por uma fábrica Espera aí É esta fábrica Onde é que está a fábrica Tem que passar por Por isto aqui Por esta fábrica aqui Esta torre aqui bem grande Estão a ver aí Conseguem ver malta Está aqui este aqui Tem que passar por aí Se quiserem encontrar a moto Claro Se não quiserem Eu estou a fazer o vídeo só para vocês verem Pronto Vem por aqui Passam nesta fábrica Por aqui Sempre dá brita Por aqui Que calor Depois Venham por aqui Deixem aqui Deixam aqui E entrei aqui Para o túnel Aqui Isto aqui E ela vai estar nesta garagem Aqui no estacionamento Ela vai estar aqui Logo aqui Logo ó Aí a moto Há muitas várias coisas Está aí a moto Está fixe Legal Eu até vou mais para cima Que eu nunca fui mais para cima Vou ver se há mais coisas Pode haver carros Pode haver tudo Eu até vou mais para cima Que eu ainda não fui mais para cima Não Não deve haver Mas eu vou até para o hotel ao topo Só para saltar até Se calhar dá para saltar Não sei Nunca fui até cá cima Mas está topo até por acaso Está topo Altamente Isto deve ter muitos andares Ah tem aqui legal No último andar No último andar também tem No último andar também tem No último andar também tem uma moto Uma moto só Só uma moto Só uma moto cara Só uma moto Só uma moto Só uma moto E uma arma Tinha cá também uma arma Mitrilhadora 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 Pronto Agora não há salto Vou ter que desceres também tudo Vai demorar até chegar lá abaixo Coisas e tal Na próxima vida então vou lá Coisar o modo de gasolina Vou ver se consigo Acho que consigo Aquilo deve ser fácil Nunca tentei Eu saquei há poucos dias O Luciano Anderson saquei pai há dois dias Ou três Vou lá instalar depois O coisar o posto de gasolina Vou já tratar disso Amanhã Quando acordar Que já é de noite Aí a moto Já estou quase a chegar Pronto Já cheguei Já cheguei Já cheguei a estrada agora Boa legal Por aqui para cima Casa de CJ Uh Ainda não cheguei Ah Pô aqui a estrada Só para acelhar Ah Para aqui acima Já vou pela variante Ah Também dá pela variante Porque os hospital Também dá Por aqui Já vão ver Onde é que eu vou ter Eu vou andar aqui um focado Para vocês verem Mas vou ter ali acima Vão por ali por cima Só que eu vim por aqui Eu por aqui já vou ter lá Oi cara Você nem dá pisca nem o caralho Tá bem legal esta moto Tá bem legal Não dispara não Eu não quero gastar valas Preciso das valas para as missões Arranca vou Foda sai de cá Carra Morcois de merda Não sabem andar na estrada Na estrada Se foda-me Foda-me Esta moto Não sei se anda mais não Ai pá Foco Ó cara Pronto Já viram tudo Agora vou dar a volta E vou pra casa Vou meter E vou gravar Vou pra casa Acho que Já vou gravar Vou gravar Vou gravar Que eu ainda não gravei Esta moto Vou sacar cavaldinho Ai ó Pestaldinho Nem sei como é que fiz isto Saca ai cavaldinho Vamos até lá sacar cavaldinho Ninguém me atrapalha não Os 96 euros E eu vou gravar E eu vou gravar E eu vou gravar E eu vou gravar Desculpa desculpa Ui ui Só acidente Será que passo aqui Passo Ui 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 O carro já andou rápido É melhor ir para a minha via E eu vou gravar E eu vou gravar E eu vou gravar E eu vou gravar Agora aqui o vídeo Só parar aqui Ui ui Carro está despedindo Ah caramba Foda-se Os carros andam aqui Meio de malucos Vó 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 Acabando aqui o vídeo Já sabem Se gostarem Metam um like Se não gostarem Pronto Descurtem Pronto Inscrevam-se ai no meu canal Subscrevam-me Para quando eu meter mais vídeos Aquilo da gasolina e tudo Vocês podem seguir Vá Vá Tchau